Meu nome é Marcos Henrique Lopes, sou de Pernambuco, trabalho com gestão pública em audiovisual já há muitos anos, sou realizador também, e representei esse festival aqui, Internacional de Curta de São Paulo, lá a gente fez oito anos de itinerância, teve um resultado maravilhoso, em todos os lugares que a gente ia, as sessões tinham 100% de ocupação, talvez a itinerância que até hoje tenha dado mais resultado para o festival. E todos os meus filmes foram exibidos aqui também, eu já tive a oportunidade de vir como curador, como convidado, e também participando do júri, do Prêmio Revelação, e eu tive uma grata surpresa de ter dois meus filmes entre os dez do público, já são 16 anos seguidos, que eu venho aqui para São Paulo, sempre em agosto, e nunca deixo de vir, porque eu acho o mais bem produzido, o Festival de Cinema do Brasil, ele criou toda uma lógica, depois que ele foi feito, que não vou dizer que foi imitado, mas que seguiu criando e fazendo escola, e é uma oportunidade muito grande você intercambializar com pessoas do mundo inteiro, aqui estão curadores, estão realizadores, profissionais da área, gente curiosa, pessoas que têm o cinema no sangue, ou que estão começando a desenvolver isso, o projeto daqui no fórum com o festival, eu acho importantíssimo, porque é de formação de plateia, e de formação de profissionais também, as oficinas aqui no fórum estão aí para mostrar isso. Então, por tudo, uma longa vida ao festival, e eu espero que cada vez mais venham mais pessoas que se interessem, e que continuem esse trabalho, fazendo festivais, fazendo muitos filmes, e eu estou aqui diante dos cartazes de todos esses 27 anos, invejando todos eles, porque não pude participar de todos, mas os que eu participei, tentei cumprir o meu dever de documentarista, que é de ver o mundo passar aqui pela tela do cinema, através também desse festival.